Avançado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mão contra mão, mas nóis não vai desanimar Na vida nóis não pode se perder, cabeça sempre no lugar É foda, mano, até pra se manter, mas nóis não deixa desejar Tô pronto pra guerra, vou guerrear minha favela